Música Muito boa tarde, muito obrigado a vocês. Desculpem o horário que nós chamamos hoje, mas é que nós, dentre esses três atos que nós vamos assinar agora, tinha um que é a questão da Vila Manaus, que tem um apoio de emenda parlamentar e nós precisávamos dar celeridade à questão da Vila Manaus. E por isso, como eu já tinha que chamar os outros bairros, chama todo mundo, a gente faz um ato só, para não ficar chamando as pessoas aqui. Então, me desculpe pelo horário, mas não vai acontecer isso. Nas próximas, nós vamos fazer num horário mais adequado. É que hoje o prefeito não poderia, amanhã provavelmente eu vou tratar com o governador algumas coisas da cidade, não estaria aqui, e o Paulo tem pressa. na segunda-feira, eu posso pôr muito, sabe? Então, já que eu estava aqui, eu pedi para marcar outro. Bom, é o termo de seção de uso de um imóvel na Associação da Vila Manaus. Um imóvel, né, Paulo, já existe lá. É, o Paulo... A Associação já usa um imóvel. O Paulo Ferrarese veio aqui, nos procurou, Paulo, o nome da comunidade, para fazer uma separação da área... É aquele caso, né? É aquele caso. Nós fizemos uma separação, tinha um problema, eu sugeri que nós fizéssemos um projeto de lei, separando, nós desmembrássemos depois, então, o terreno aqui no município, que foi feito, é para que a comunidade não perdesse esse recurso, que será aportado para a Associação da Vila Manaus, por intermédio de uma emenda parlamentar de um deputado. é um ato que tem que ser extremamente... O governo tem que ser parceiro, porque ele está arrumando o recurso de um deputado para arrumar a Associação de Moradores. Quem sou eu, para ser conto? Estou fiz de tudo. Paulo é testemunha. Nós agradecemos a oportunidade de nós fazermos, nos centros comunitários que a comunidade deseja, que é o momento, agradecemos a oportunidade também, nós permanecer essa permissão de uso aí para 20 anos, eu sei que irá contribuir muito, né? Eu vou ter que assinar o deputado, mas é... Pega a assinatura do vereador Júlio aqui como testemunho, e do Paulo Ferrales também, os dois testemunhos. Já se souber o teu CPF, já põe em... Então, como eu disse, o governo está aqui, nós não estamos aqui para defender cores partidárias, nós estamos aqui para defender as comunidades, e fundamentalmente o apoio do poder público municipal, para que as comunidades cresçam, principalmente na questão da igualdade social. Não podemos, em hipótese nenhuma, ser óbice, ser contra uma emenda parlamentar que vem para trazer dinheiro para melhorar a condição da comunidade, melhorar. Contem com esse prefeito para todos os atos que vocês precisarem do governo por intermédio das emendas parlamentares que vão favorecer as escolas, com a saúde, o bairro. Venha do deputado que vier, sem corpo partidário. O que nos interessa é o povo. Quanto mais, melhor. Prefeito, esse aqui é um termo de sessão de uso, é um terreno da Associação de Moradores da Anitta Garibaldi, ficando o Fábio Silva, né, o terreno. Esse aqui é para construir a nossa... A sede da comunidade, a sede da... A sede daquela poderosa associação. E o Anitta Garibaldi vai ser agraciado com todas as legalidades pertinentes às escrituras, para que vocês possam, no momento correto, chegar na loja e dizer eu tenho um imóvel para comprar um sapato, uma geladeira para dar... Eu tenho um endereço, tenho um CEP, né? E nem isso vocês têm. É verdade, porque o Correio não permite que as comunidades oficiales tenham os endereços, os seus CEPs, por conta de não estarem regularmente inscritos no sistema nacional. Bom, Márcio, mas como o processo está bem acelerado, esse momento só foi possível por isso também, né? Ah, sim. O processo de regularização... Nunca esquecendo de nossos colegas lá na Câmara de Vereadores, que também participaram, né, o Paulo, da agilização de todos esses processos importantes para a sociedade, né? Hoje eu estou rodeado aqui jornalista Belor Lessa, está aqui, ó, sendo testemunho dos três atos do prefeito, mas o mais importante é o futuro da nossa cidade, que está aqui, ó, que esses atos todos serão em benefício deles, que um dia serão os presidentes, serão as pessoas, quem sabe não vai ter uma vereadora aqui, não vai ter uma professora, não vai ter uma engenheira, uma prefeita, quem sabe, não sentar na sua cadeira, né? Nem o nome. Nem o nome. Nem o nome. Nem o nome, né? O Natinho, quem está na sua cadeira, já está na sua cadeira. Então, se o senhor me pedir, eu quero agradecer, né? Então, é um nome, eu venho presente, ó, na Sessão Constitucional, também em nome das crianças, em nome da comunidade, também agradecer. Primeiramente, também, os nossos vereadores, em nome que eu faço aqui para o nosso vereador, o Bruno Colombo, né? E o senhor é o vereador Paulo, e, claro, o governo município que está dando essa oportunidade para que as crianças, né? Terem um futuro diferente. Nosso trabalho, né? O meu e da Nayane, que é a pítica prefeita, e também a ex-presidente. Então, a gente faz esse trabalho com amor, só que a gente precisa desse suporte também para o poder que a gente conseguiu desenvolver. Hoje, nós atendemos ali em torno de 65 crianças somente do bairro, e a nossa atenção com esse, com essa sinal de José que construiu a sede e os caras, sim, e o governo município. Obrigado. 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 Sr. Guimarães, troca a palavra. Boa tarde a todos. Sou Antônio Guimarães. Eu faço parte da diretoria da Associação de Moradores do Airem do Animal e da diretoria da Cidadania em Ação. Então, eu quero aproveitar esse momento para agradecer tanto na questão do favorecimento aqui do terreno, né? Da Associação e da Cidadania em Ação, quanto no empenho na regularização filiária que eu fiz. Aqui eu te desejo sucesso aí na tua empreitada e agradecer pelo empenho, pelo apoio, né? Que não foi fácil, eu sei, pela negociação e tudo. Então, a comunidade está lá esperando aqui no Brasil, né? Mas, já sei que está em andamento, né? Então, a Anitta Garibaldi, ele tem só agradecer e desejar muita sorte, muito sorte. Muito bem, obrigado. Pessoal, eu quero, para finalizar, agradecer, respeito as palavras da senhora, até por uma questão de idade, respeito as palavras dos dois representantes que foram signatários também dos outros atos aqui, mas respeito muito mais o cargo que eu estou exercendo que não foi me dado por algum cheque, por alguma assinatura, foi me dado pela participação popular dessa cidade que foi nas zonas e deu a este prefeito a maior votação da história do Brasil. E o compromisso que eu tenho é com a maioria absoluta da nossa gente, com a nossa população. e eu quero fazer uma reflexão de que o prefeito pode muito e às vezes os desejos de algumas comunidades não são atendidos ou por falta de recurso, ou por falta de tempo, às vezes a gente não consegue fazer tudo em quatro anos. Mas fica aqui mais uma vez a minha afirmação de que não faltará por parte desse prefeito, por parte desse governo empenho para nós sempre que possível fazermos atos que favoreçam a maioria da nossa população. Sempre procurando o coletivo, não o individual. Sempre as nossas ações serão voltadas prioritariamente para as comunidades, as associações de bairros, para todas as pessoas, principalmente que interagem com o poder público, os vereadores, as pessoas que trazem aqui nesta mesa ou no gabinete do prefeito o reclame das ruas. É para essas pessoas que nós vamos governar e é para essas pessoas que vocês vão ver e vão continuar ver o prefeito acordar às 7 horas da manhã e dormir às 11 horas da noite. Tá bom? Obrigado. Obrigado.